... maior acessibilidade para a população. O investimento é possível graças à destinação de R$ 850 mil de emenda parlamentar do deputado Zé Gentil. Dentre as comunidades beneficiadas estão o bairro Galeana, a Iluísa Queiroz e também a MA034. E o prefeito aqui agradeceu ao deputado pela destinação dos recursos e também afirmou que os deputados que contribuírem com a nossa cidade receberão agradecimentos e ele mesmo vai se encarregar de informar a população que está adicionando os recursos. O senhor mesmo já falou isso aqui, né, professor? Já falou, bem transparente. Já falei, Renato, e vou continuar falando. Por exemplo, quem está ajudando, você vai dizer, né? Até os federais. Fufuca me ajudou mandando recursos para Caxias. Kleber Verde me ajudou muito mandando recursos para Caxias. Juscelino me ajudou mandando recursos para a saúde, que foi para a nossa, para a manutenção do nosso hospital. Edilazio. Edilazio mandou recursos para a saúde. Pedro Lucas mandou também, mandou dois milhões em emenda para Caxias. Quer dizer, Roberto Rocha, senador da República, mandou emendas com recursos para Caxias. E deve mandar mais ainda, né? Vai mandar mais. Eu anuncio, o deputado Adelmo Soares mandou recursos para Caxias. Está mandando, ainda não mandou, mas está mandando através do governo do estado. Já destinou. O deputado argentino, todo recurso das suas emendas, 100% dos recursos da sua emenda, foi encaminhado para Caxias, para fazer infraestrutura de Caxias, porque também é apaixonado pela cidade.